Na vida de Sara, que não poderia ter filho, mas o rei da glória, que agora é quem que cumpre promessa, estava na vida de Abraão, fazendo promessa e fazendo acontecer, provando que ele é quem vem da glória, mas é quem que cumpre promessa. Aleluia! Na vida de Rebeca, a mãe que vem da glória, ele é rei que dá, aleluia, bênção núclea. Por quê? Porque Rebeca não poderia ter filho, mas diz a Bíblia que o seu esposo Isaac, que também servia o Deus de Abraão, aleluia, que é o rei da glória, que também é nosso rei, já fazia oração ao rei glorioso. E nas suas orações, ele recebeu de Deus a ousadia, a autoridade para orar pela sua esposa, Rebeca, Rebeca, e o Deus do céu fez o milagre, provando que amém de rei da glória, ele é o rei que dá a bênção túmula. Por isso a palavra que Sara gerou o nosso filho, e todos nós conhecemos a história, Esaú e Jacó. Jacó tornou-se patriarca, e levou o nome também da nação, dizendo, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, e o Deus de Jacó. Ou seja, este é o rei da glória.